Olá a todos, eu já disse isto, não é segredo nenhum, o Norte é a minha zona preferida do nosso país, tenho uma relação muito próxima com isto, com as pessoas, com a forma como as pessoas não têm vergonha de dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem. É o público mais caloroso do país, nós passamos todos o ano à espera do momento em que podemos estar no Norte a cantar para multidões, porque as pessoas são mesmo muito emotivas, não têm vergonha de se emocionar, não têm vergonha de vibrar, de saltar, e por isso muito, muito obrigada por fazerem disto uma tradição, eu já sei que sempre que venho para aqui vai ser incrível e hoje não foi exceção. Obrigada.